Estamos nos arrumando para sair aqui na neve Estamos procurando a luva da Luan Olha a minha bota É grande Luana, você falou que você não veio Cadê? Olha, não estou achando Como é que você não veio na neve? Você veio na... Isso é o meu pai Gente, isso é o meu pai Luana, eu não estou vendo Ah, eu acho que eu peguei essa daqui para vocês Olha só, eu tenho um cartão, eu não vou usar esse aí Mas é só não Só aqui, a outra mão Isso Eu não tenho mais coisa de filme da Nova York e na Freud não Fazer o que? A gente ficou já reclava Eu tinha de 19 de setembro Eu não tenho style Tudo Tudo é neve Abriu os dedos? Gente Mãe, isso não é ruim Eu sei, mas é... Olha Ah, é só para ficar um pouco Porque as outras luvas, elas molham Tchau High five High five High five Bom Quer pôr essa? Quer ver se isso é melhor? Essa vai ser mais melhor Ai Começa tudo de novo Vai, vai Vai, vai Branco, entra que você vai cansar Luana já quer trocar a luva aqui Então Outra mão Tem uma antena da hora aqui Gente, criança é muito difícil Essa é melhor? E tá frio Vai Estica a mão dura Era Eu acho que eu vou focar aqui com essa mão É, é ruim, você acha que seu pai está confortável? Não, é só ok, Luana, porque a gente vai ver a neva, a árvore O frio é tanto? O frio é tanto? Pronto Essa é melhor levar um vapor de fogo Não, se eu for ver, você está sentado Tchau Gente, caiu Isso Vamos ir, gente Vamos ir Vamos nós, gente Uhul 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 Tá Peraí, filma, mãe Tem que ter uma árvore? Não tem, não Gente, pode cair, então Ah, eu vou cair Ah O telefone vai cair Ah Vira pra cá Arruma o telefone direito Não Olha o que é louca Vou pôr na calça de palha Isso é calça de palha Vai cair com o meu bairro Vai cair com o meu bairro A minha calça que vai cair se eu andar lá fora Ah Ok O que? Vamos, vamos Vamos lá fora Vamos lá fora Vamos lá fora Chegamos da neve Olha que lugar lindo O Luana tá brincando A gente tá aproveitando a noite Porque amanhã estão falando que vai chover Se chover, acabou a graça, né? Olha que lindo E sabe qual que é o mais estranho? Que falaram que lá no fundo tem um cemitério Imagina se você tá caminhando e não sabe que tem cemitério Tem um lago Tem um lago Uou Olha que lindo Espera, tem gelo Tem uma pedra aqui Tem uma pedra É porque parece que fez muita neve esses dias aqui Ah, ali é a casinha que eles falaram que dá pra fazer É uma pedra, hein, Ana Cuidado pra não bater o dedo aí, hein? Machuca, viu? Uuuuuh Que delícia Segura no pai Pula Uuuuh Você pode escorregar Ela não sabe se ela segura, se ela pula, se ela pega, se ela... Até aqui, ó Eu sabia? Tem uma colhada que não tem ladrinhas, pequenininhas É A gente não conhece aqui de dia Pode comer os não entros? Pode, filho Pode, vai É Ai, que lindo Olha os não entros da Luana Corre aqui, mano Corre lá Corre, filha Que delícia Corre até ali Pode comer neve? Pode comer neve? Pode, que essa neve é nova Papai, põe na sua boca Ela sempre vê na televisão que pode comer neve Ela sempre vê na televisão que pode comer neve É puro cheiro É, Lulu comeu neve Vamos lá na frente do carro da tia, que daí dá pra ver A gente direita Ai, vamos ali onde tem a luz Lógico Já pode guiar de bunda ali Cadê o negócio de guiar? Tem cabelo na minha boca Deixa eu ver Ai, eu tirei O que é isso? Uau, que lugar lindo Filma eu Segura aqui o celular Espera Eu posso Ah, essa tá sem a luva, né? Tem que pôr O que é essa bola? Gente, o que é essa cadeira de escritório? Vamos escorregar aqui Pegar a caixa lá Cadê? Uau Espera Não pode pôr isso Ai Espera, gente Está conseguindo? Sim, estou Fica tão bom quando põe a luva, né? Eu não sei Eu não sei O que é isso? Abram Vilma eu aqui, Luana Espera aí Segura aqui pra nós O que? Filma a gente Está filmando Vem cá, Luana Vem cá Vem cá comigo Oi Estou sempre filmando a Luana Vem cá, Luana Vem Vem Cara, literalmente Nós estamos na Na montanha mesmo Para chegar aqui Quatro horas De Nova York Né, Luana? Oi Vai Vem cá Ah Deixa eu arrumar você de novo Ah Espera Cadê, Luana? Aqui Vem Vem, vem Vamos correr lá na descida Vem Vamos correr? Será que a gente consegue cair? Vai 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 Vem Vai Vem � Ansch Vem Gai Vem 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 Talelão Pode Vem Vai Vem 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 Escarna Entrada Chegada Chegada . . . . . . . . Ele está passando pela bolsa Ele está gastando gasolina Tchau pessoal, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like